Você não avisou pro meu coração que estava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro, que o Ave Navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante, o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor E o meu acabou Você não avisou pro meu coração que estava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro, que o Ave Navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante, o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante, o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não, não, não limpa amor E o bode aqui se lascou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não arrepiaram